No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre o novo aumento de casos da Covid-19, uma realidade em várias regiões do Brasil e aqui em Pato Branco. Sobre as medidas de enfrentamento à doença, os protocolos adotados neste momento, a entrevistada de hoje é a chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Pato Branco, a enfermeira Tatiane Zerhut. Tatiane, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Carol, obrigada. Tatiane, a alta no número de casos de Covid-19 aqui na nossa cidade pode realmente ter a ver com a nova variante da doença, a BQ1, já há confirmação nesse sentido? Então, Carol, nós estamos vivendo há três semanas com o aumento dos casos confirmados de Covid aqui no município. Nesse momento ainda nós não temos a confirmação da BQ1 aqui no município, porque ele precisa ir para o LACEM e o LACEM vai fazer esse sequenciamento genômico para a gente saber, mas existem alguns critérios. Porém, pela evolução mesmo da doença, dos casos confirmados, nós já estamos prevendo, já estamos sentindo que possivelmente seja sim a BQ1 que esteja circulando aqui no município. O cenário nesse novo aumento de casos, ele é um pouquinho diferente, né, dos anteriores, porque boa parte da população recebeu pelo menos três doses da vacina contra a Covid-19. É importante que a população, nesse momento, complete o esquema vacinal? Com certeza. Nós estamos percebendo que sim, está positivando muitas pessoas, porém os sintomas, eles são mais leves. Isso nós percebemos também na questão da taxa de ocupação hospitalar, porque os pacientes não estão agravando. Então, a gente, as medidas, né, principais é que quem não completou, complete o esquema vacinal. Então, procure a unidade de saúde do bairro, a unidade, a sala de vacina aqui do centro, para que possa colocar esse esquema em dia. A gente sabe que não quer dizer que você não vai pegar Covid, mas os sintomas, eles vão ser muito mais leves. Então, essa é uma orientação importante, nesse momento, é que nós precisamos manter a vacinação em dia. Quem não fez a vacina, procurar, né, o serviço para que coloque seu esquema, né, deixe ele bem atualizadinho. É importante falar, inclusive, aqui que o município de Pato Branco está com falta de doses de vacina contra a Covid-19. Muitos municípios do estado do Paraná também estão, mas a Secretaria do Estado da Saúde recebeu, nesta terça-feira, um grande lote e já está fazendo a distribuição para vários municípios do estado do Paraná. E aqui em Pato Branco, a expectativa é que novas doses das vacinas cheguem já na quinta-feira. Então, essa é a orientação importante, que a partir de quinta você procure as unidades para receber a sua vacina. Tatiane, sobre as medidas de enfrentamento nesse momento, além da vacinação, quais são as orientações para a população? Algumas medidas já estão sendo orientadas, né? Isso. Nós retornamos com a portaria que foi emitida semana passada, referente à utilização da máscara pelos profissionais de saúde. Nesse momento, então, todos os profissionais e todas as pessoas que frequentarem unidade de saúde, clínica, laboratório, farmácia, que façam a utilização da máscara. E também as pessoas que são sintomáticas, Carol. Aquelas pessoas que estão com sintomas respiratórios, que façam a utilização da mesma. Então, é uma recomendação que nós fazemos, a obrigatoriedade nesse momento está para o serviço de saúde. Mas nós estamos recomendando que quem, para se sentir mais seguro para a proteção também, volte a utilizar a máscara. Ela é para a sua proteção, proteção da sua família e dos demais. Então, nesse momento, nós temos sim essa portaria que recomenda, que torna obrigatória a utilização da máscara. E nós estamos recomendando para os outros setores que façam, se necessário, se trabalha em ambiente fechado, que faça a utilização da mesma. Acredito que especialmente as gestantes, idosos, imunossuprimidos nesse momento, né? Principalmente os grupos de risco para a própria prevenção. Porque nós sabemos que a pessoa já tem comorbidades e então ela fica sujeito também a alguns agravos em virtude da Covid. Agora, outra informação importantíssima, né? Para quem testa positivo para a Covid-19, qual que é o protocolo nesse momento? Mesmo as pessoas estando vacinadas, boa parte da população é preciso isolamento, Tati? Com certeza, Carol. Então, hoje nós estamos seguindo a nota orientativa do Ministério da Saúde, né? A nota técnica número 14. Ela foi divulgada agora no dia 30 de outubro. Então, ela vem com a informação de que paciente que tem sintoma. Então, você está apresentando sintomas respiratórios. E você fez o teste e ele deu positivo, o teu isolamento é de 7 dias, a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Pessoa que fez o teste sem estar com nenhum sintoma e ele deu positivo, ela precisa ficar isolada também por 7 dias, a contar da data do exame. Pacientes que são, que têm sintomas um pouquinho mais graves, né? Pacientes moderados, eles precisam fazer 10 dias de isolamento a contar da data do início dos sintomas. E pacientes hospitalizados que são confirmados precisam fazer 20 dias de isolamento também a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Essa orientação, então, ela serve para os pacientes que são positivos. Os contatos. Pois é, eu ia te perguntar. E as pessoas que convivem com alguém que positivou para a doença? Como é que essas pessoas devem proceder? Então, nessa nota técnica, nós vamos seguir a seguinte orientação. Pessoas que são contatos. Então, contato aquela pessoa que tem, que convive com outra a menos de um metro, tem uma frequência com mais de 15 minutos, sem utilização da máscara. Esse é o contato próximo que está na nossa nota. Esse período de isolamento, se a pessoa estiver assintomática, que ela não tiver sintoma nenhum, ela não vai precisar ficar isolada como era anteriormente. Então, o que vai acontecer dentro de casa? Mas eu estou convivendo com um caso confirmado. A adoção das medidas vão ser dentro da residência. Então, a pessoa precisa ter um cômodo separado. Quando compartilhar ambientes, estar utilizando máscara. E os demais integrantes da família também que utilizam máscara nesse período. Aí você começou a apresentar qualquer sintoma. Mal estar, febre, dor no corpo, aqueles sintomas gripais. Aí você precisa procurar o atendimento para fazer o teste. Aí, se ele positivar, você vai entrar no isolamento de 7 dias a contar do primeiro dia do início dos sintomas. É importante também lembrar que as pessoas que são positivas, elas precisam manter as medidas de proteção até o décimo dia. O que é essa medida de proteção? Depois que você sair do isolamento, então chegou no sétimo dia, você não está apresentando sintoma nenhum. Você já teve remissão dos seus sintomas respiratórios. Você não tem febre há 24 horas e não está utilizando o antitérmico há 24 horas. Você pode retornar as suas atividades normais. Porém, você precisa continuar utilizando a máscara até o décimo dia. Então, é utilizar a máscara, cuidar com a higiene das mãos, a etiqueta respiratória. Aqueles cuidados, as medidas não farmacológicas que a gente chama. Então, seguir até o décimo dia, né? Essa medida de proteção. E isso vale também para todos os contatos. Eu quero aproveitar aqui e te perguntar também sobre outra mudança no cenário atual da Covid-19, que é a possibilidade da compra de autotestes em farmácias. Caso esse autoteste dê positivo, como é que a pessoa deve fazer? Como que ela deve proceder? Deu positivo? Não vou me isolar, ninguém está sabendo que deu positivo. Não está correto. Como é que a pessoa deve proceder, Tati? Então, o autoteste foi liberado recentemente. Então, tem disponível em todas as farmácias do município. A orientação de quem testa positivo é que procure o serviço de saúde. Então, procure a UPA, procure a sua unidade de saúde de referência. Por quê? Nós precisamos repetir esse teste. Então, para nós possamos validar esse positivo, para a gente ter certeza que ele é positivo mesmo, nós precisamos refazer esse teste dentro de toda a técnica que é preconizada. Aí sim, esse paciente vai ser notificado e afastado. Porém, se ele não fizer, né? Se ele fizer o autoteste e ele não procurar o atendimento, infelizmente ele não é notificado e nós vamos não ter esse contato com ele e nós não vamos poder monitorar também. Então, por isso que nós pedimos e até nós passamos essa orientação para as farmácias que vendem o autoteste, que se orientem as pessoas que compram, que se der positivo, que procure o atendimento. Tá certo. Então, sobre o aumento de casos de Covid-19, eu conversei com a enfermeira Tatiana Zerruti, ela que é chefe do setor de vigilância epidemiológica aqui do município de Pato Branco e está à frente na elaboração dos boletins epidemiológicos que são emitidos diariamente aqui no município de Pato Branco. Inclusive, nesta terça-feira, foram 87 casos da doença confirmados. Tatiana, eu agradeço mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Carol.